Sua carabina não está agrupando bem. Ela não fica aqueles chumbos um junto do outro. Será que ela está com problema? Será que você que não sabe atirar? Ou será que nenhum dos dois? Assista esse vídeo e descubra. Olá atiradores, bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão. E hoje o assunto é carabinas e agrupamentos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal para ajudar você a diagnosticar porque sua carabina não está agrupando. O link vai aparecer em cima para vocês. Porque vira e mexe muita gente manda comentário ou nas lives perguntam. Nossa, mas eu tenho a carabina tal e ela não está agrupando direito. Eu não consigo ótimos agrupamentos com ela. Aí geralmente eu falo, olha, você fez um teste de chumbos com ela? A carabina está amaciada e estabilizada? Fez uma limpeza de cano? Você está sabendo fazer um teste de agrupamento? Que teste de agrupamento tem todo um modo de fazer? Ele tem uma metodologia? Mas muitas vezes eu falo assim, mas cara, mas essa tua carabina não vai agrupar do jeito que você quer. O que acontece? Existe no Tiro de Pressão o mito do tiro dentro de tiro. Ah, quem não ouviu essa expressão? Principalmente quando tem uma carabina à venda, né? Olha, eu estou vendendo minha carabina, olha, é um tiro dentro do outro. Isso aí, gente, é um termo mais usado aí, vamos dizer assim, de forma livre e espontânea do que retrata a realidade. Quando a gente fala de carabinas Springer, carabinas de mola e gás RAM, a carabina, numa distância, vamos dizer aí, uma distância de 10 metros, 25 metros no máximo. Para ela colocar um disparo dentro do outro, e um disparo dentro do outro, é isso aqui. A carabina tem que ser muito boa, tem que estar muito bem preparada, muito bem tunada, ela tem que estar com um chumbo que ela gosta, chumbos muito bem selecionados. O atirador tem que estar muito acostumado com a arma, ter muita técnica, enfim. Isso não é o arroz com feijão, não é o dia a dia. Inclusive, esse agrupamento aqui, bonitinho, foi obtido com o quê? Com uma carabina olímpica. No geral, você consegue agrupamentos. O que é agrupamento? É você posicionar os disparos, os acertos dos chumbos próximos uns dos outros. Isso aqui é um agrupamento, olha, os chumbos se agrupam, eles tendem a ficar próximos. E você tem agrupamentos melhores e piores. Quanto melhor o agrupamento, mais próximo esses chumbos vão estar, esses acertos. Quanto pior o agrupamento, mais longe uns dos outros esses acertos estarão. Existem carabinas que, notadamente, têm mais precisão que outras. Fato. Existem carabinas que são voltadas para precisão, não para potência, ela não tem potência. Carabina boa para papel 10 metros, provas de papel 10 metros, elas têm 160, 170 metros por segundo, 150 e pouco. São fraquinhas. 7 joules, 6 joules. Por quê? Porque o importante não é a pancada do chumbo no alvo. O importante é a precisão. E você conseguir os agrupamentos melhores possíveis, porque você está procurando pontuação. Já existem carabinas que são voltadas para potência. O fabricante, o atirador, não quer chumbinho, acertinho um pertinho do outro. Ele quer a pancada. Ele abre mão de agrupamentos muito fechados por potência. Então, são carabinas que têm 25, 30 joules. E existem carabinas que estão no meio termo. Elas procuram um mix de potência e precisão. Ou seja, elas vão ter menos potência que essas carabinas magnum, mas vão ter mais precisão que elas. Elas vão ter mais potência que essas carabinas de precisão, mas vão perder um pouquinho de precisão. Então, ela fica ali no meio do caminho. Então, algumas são um pouquinho mais voltadas para potência, algumas um pouquinho mais voltadas para precisão. Ela fica ali no meio do caminho. Então, você tem que ter isso em mente. O que eu vejo é muita gente sofrendo com a carabina que possui, porque ela não faz agrupamentos de carabinas voltadas para precisão. O cara compra uma carabina que ela tem um pezinho a mais para potência, e ele se martiriza, ele sofre, ele fica frustrado, ele fica chateado, porque ele não consegue agrupamentos tão bons quanto de carabinas que têm um terço da potência. Só que, quando ele pergunta nos grupos, nos fóruns a respeito disso, para os colegas, o pessoal mete o pau no quê? Na arma. A tua arma que não está boa, o gasrã que não está bom, é uma arma, é uma porcaria, vende, compra outra. Aí o cara já, porra, fiz uma má compra, e agora? O mundo acabou. Gente, não é assim. Para e pensa se a tua carabina não está fazendo, vai ver até a carabina está fazendo um agrupamento até um pouco melhor do que aquela proposta dela ofereceria. E o cara ainda está reclamando, o cara está chorando. Por quê? Por desconhecimento. Toda carabina tem o seu agrupamento, vamos dizer assim, mediano. Então, você pega lá uma Artemis Black Hawk, uma Gami Black Fusion, uma B19Z, uma CBC Jade Pro, uma CZ Slavia, uma HW30. Cada carabina tem lá o seu agrupamento médio a tal distância. Procure saber qual que é esse agrupamento médio, compare com o teu. Porque muitas vezes você pode estar exigindo da tua carabina algo que ela não foi projetada para oferecer. Beleza? Dúvidas e comentários a respeito desse assunto, deixe aqui no campo dos comentários. Seu joinha é muito importante para o canal. Clique aí no like, no gostei. Se inscreva no canal para não perder outros vídeos. E até a próxima. Se inscreva no like, no like, no like, no like.